Fala pessoal, Rock Zero aqui, estamos aqui com mais Tencho 2, e agora nós vamos fazer a, no caso, né, a primeira missão, primeira entre aspas, né, a primeira missão verdadeira do jogo, né. Aqui nessa missão nós temos que assassinar um jogo, um jogo, nossa, assassinar um jogo, isso é foda, esse cara é brutal, nós temos que assassinar um bandidim de merda, e vamos aí, né, a tank de bandidos, eu vou pular a cutscene aqui, Nunca, acho que nunca derrame sangue de inocente, é, expulsar, nossa, meu inglês tá foda, essa tradução tá foda aqui, é, expulsar a gangue de bandidos, e salvar a vila. Cara, todo jogo, a maioria, toda fase, essa é o mesmo, som, eau, 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 eau. Olha o cara dormindo, vamos matá-lo selenciosamente, Surprise, motherfucker. ai caramba eu não enxergo um palmo na minha frente os controles desse jogo são difíceis caramba arranquei o braço do cara fora o cara está olhando para a cara e tem que olhar para o outro lado vai seu tosto nossa senhora ah legal legal temos que procurar mais bandidos agora ah tem uma moça do vilarejo não podemos ser vistos por ninguém então deixa eu guardar a espada aqui o pessoal desconfia pra caramba o cara todo de máscara ai com roupa escura me dando com uma espada na mão a gangue dos bandidos gêmeos toma o que será que é outro cara que está lá em cima da torre esses arquivos campers não quem está na torre acho que é só a moça do vilarejo que tem ai será que tem alguém tem um cara lá na frente tem um cara lá na frente ai 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 meu deus meu o cara fica não 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 ele está com duas foices só bater com a foice aí que ele fica não é uma espada não o que é algum senão que é melhor あとira e o pro50 não adversas não tem como correr o escritório Tá lá em cima! Ops! Você foi eliminado! Olha a cara de sério dele! Ah, tem mapa! Isso facilita muito! Nossa! Ele tá olhando pra cá! É tipo aqueles... Eu vi alguma coisa ali! Parece um cara com uma espada na mão! Deixa eu ficar olhando aqui uns segundos e ir embora que não dá nada não! Olha o arqueiro ali em cima! Ele vira pro meu lado, bem na hora que eu tô agachando! Eu tô curioso! Ele tá olhando o que esse arqueiro? Eita! Não! Não! Por favor! Não! Não! Por favor! Não! 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 É isso! É isso! É isso! Não! Ah, sim! Não, os passos não estão no máximo. Não há nada mais! Isso aqui é a luta, eu não acredito! Por que ele não acredita que ele puxasse muito maior? Eu energia! É a luta, é a luta emocional! Eu afirmo o dinheiro de uma luta! É a luta emocional, não é a luta de combate! Não é, eu fico até mesmo! O cara bate e olha que negócio assim... Deve doer pra cacete que é um negócio desse. O barulho que faz, né? Boron! Onde você está? Quando eu te preciso! Espera! Por favor! Quem é você? Eu sou um shadow. Cara, esse bandido é muito inteligente, né? Ele pega um cachingo pra brigar com uma louca que tá de espada. Que inteligência pura! Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aguardem com mais vídeos do Tencho 2. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!